O Barco Balançou E o Barco Balançou Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou E o Barco Balançou E o Barco Balançou Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou E o Barco Balançou E o Barco Balançou Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou E na barriga da baleia Jonas foi parar Naquele morrisão, salmão e safão Três dias e três meses ela enjoou Deus disse, deixei-me na praia pra falar do meu amor Deus mandou Mas Jonas não quis ir Deus falou Jonas não quis ouvir E o Barco Balançou E o Barco Balançou Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou E o Barco Balançou E o Barco Balançou Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou E o Barco Balançou E o Barco Balançou Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou E o Barco Balançou E o Barco Balançou E o Barco Balançou Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou E na barriga da baleia Jonas foi parar Naquele barriga da baleia Jonas foi que o mar se acalmou E o Barco Balançou E o Barco Balançou E o Barco Balançou Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou E o Barco Balançou E o Barco Balançou E o Barco Balançou Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou Balançou, balançou, balançou Balançou, balançou, balançou Balançou, balançou Balançou aqui, balançou ali E o Barco Balançou E o Barco Balançou Quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou E o Barco Balançou E o Barco Balançou E o Barco Balançou E o barco balançou